Música Todo mundo sabe que a loja Barão é o crediário Abre Fácil E eu estou aqui com a Dona Lenir e uma equipe maravilhosa Para trazer as últimas novidades da estação Outono Inverno Que estamos começando o outono Dona Lenir, que estação bonita e gostosa né? Esse ano vai ser maravilhoso, vai ser tudo bem colorido Cores vivas, nada de marrom, nada de cor apagada Tudo cor acesa Cor viva, cor do momento, cor de neon Umas coisas muito lindas Então o que a gente fez aqui hoje? Preparou alguns looks Para a pessoa ter uma noção do que está chegando Aqui nós temos a bolsa Temos a sapatilha mais altinha para o inverno Que dá para você colocar ela Temos a sandália botinada Linho, é verniz É verniz Todos os números Temos a calça Isto Temos a calça com o blaze Que você pode usar ele com outra roupa Que é um conjunto Três peças Com o top Que é o que vai usar no nosso verão Outono e inverno Outono e inverno agora Saindo do verão Você pode usar isso daqui Dá para você usar até no verão depois Lindo, mas claro É última nota Temos aqui outra opção de conjunto E outra cor Cor bonita E tem mais, você pode comprar Ir para o show Que não vai ter igual Porque eu não trago repetido É peça única É peça única Para você chegar e não ter ninguém Para você ter que sentar na mesa escondida Esconder Esconder na mesa para não ficar lá Que tecido que é esse aqui, dona Lenir? Esse aqui é o linho Ah, o linho E esse aqui é o crepe na camisa Que está usando Você pode usar por dentro Você pode dar um nozinho Você pode criar Você cria o look Aqui nós temos sapatilha Temos sandália Que a pessoa pode jogar Aqui ela pode jogar tênis Dá para ela brincar bastante com essa roupa E a opção Temos a calça de linho Que lindo Outra estampa em camisa Ah Temos aqui já as bolsinhas Combinando com sapato Combinando Ela já vem com a alça maior Para a pessoa que quer usar Ela é transversal Tem alcinha por dentro Temos ela aqui ó No caramelo Você já pode montar o teu look completo Lindo, lindo Olha só O sapato Temos aqui outra cor de calça Que são as cores do inverno Maravilhosa Temos essa blusinha aqui Você pode fazer ela comprida Ou pode puxar Ela fica uma crop Maravilhosa Faz o look como a senhora Olha aqui Esse aqui você pode jogar aqui Que já é meia estação E no buco Veludo com verniz É O no buco fica excelente Temos aqui outra opção de sapato Para quem quer usar uma saia Temos as saias Godet Com a camisa Na meia estação Que dá para você usar Todas elas tem martigale Martigale o que que é a dona Anny? É um tecido que vem aqui dentro Carlos Que a pessoa dobra ela Ela vai ficar manga 3 quartos Dá para você usar no verão Chama martigale Martigale Aí ó Lindo Bem pronta Opa Olha aqui As cores do neão Que está usando demais O verde lima Que é um cropped Mais ajeitadinho Com a calça No crepe de algodão Com elastano Olha que coisa linda Ela ganha bastante elasticidade Aqui nós pusemos uma sugestão Nos tênis da Capricho Esse tênis tem ali no branco Tem no rosa Tem no azul No preto Temos esse daqui ó Que é o algodão A malha de algodão É uma delícia Com a calça Que fica maravilhosa Maravilhosa Mas essa cor viva é linda São as cores do momento Aqui nós temos outro tênis Da Capricho no rosé Lindo Com o conjunto Olha Três nessa É a cor viva Como a senhora disse São todas as cores do inverno Já todos lançamentos Olha No crepe a calça O inverno colorido A calça jogger Mas o crepe na calça cai bem Dona Lenina Tem uma caída Tem uma caída E outra É um tecido gostoso Para a nossa região Com o crop Que depois ela pode usar Até no verão A calça e o crop E tem aqui O cardigan Ah sim Para jogar por cima Maravilhoso Fica três peças Maravilhosas Também são peças únicas Aqui são as opções De cores do Do tênis Do tênis Aqui nós separei Uma sandália Que essa é a botinada Mais fechadinha Para o inverno Nossa Aqui são as sandálias De neon 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 é tudo As cores mais vivas Você pode jogar Tanto com os conjuntos Como um vestidinho A nossa opção é bastante Temos aqui Para quem gosta de saias Olha aqui Temos as saias Tem a saia longa de linho Tem ela no crepe estampado Floral A opção de cores Estampa São bastante Tem essa daqui É amarrotada assim mesmo Não, não Ela está amarrotada Porque ela está amarrotada mesmo Isso aqui é crepe Entendi Entendi Ela está dobrada Amarrotou Aí nós temos uma grande opção Tudo é moda hoje Tudo é moda Tem uma grande opção de camisas De blusas De calça Além das calçadinhas Temos as calças de saja Os sapatos Temos uma grande variedade Calçados Sandálias Entendi Nós já estamos recebendo de tudo Pijamas Já recebemos pijama na meia estação Estamos com o infantil já completo A mãe que quer aproveitar Temos de tudo para o infantil já Desde a malha leve A senhora chegou primeiro como sempre A gente tem que estar preparado para tudo E o crediário continua Aquela facilidade A facilidade Temos aí já a meia estação para o infantil A camisetinha leve O conjuntinho leve E já temos também o moletom pesado A mãe que quer aproveitar Vai começar agora logo Nós estamos já mudando a temperatura O filho vai para a creche Então nós já estamos com camisetinha Estamos com uma grande variedade Dona Leonir Parabéns aí por esta coleção Eu não esperava tanta beleza Para o outono e inverno Aqui em Mococa Mas a loja Barão me surpreendeu A nossa opção Desse ano de inverno Vai ser maravilhosa Porque são cores vivas No entanto eu gostei Que até meu uniforme Eu já fiz no neon Eu estou vendo As meninas estão todas coloridas Toda colorida Viva Cor viva Mostrar alegria Mostrar alegria Só alegria Verdade E eu pus também gente Uma grande oportunidade Para quem quiser aproveitar A blusinha manga longa Na modinha Na viscolaica Por R$29,90 R$29,90 Uma grande variedade Uma banca lá Super especial Menos de R$30,00 Menos de R$30,00 Não se vira nos R$30,00 Se veste no R$29,90 Aqui não vira no R$30,00 Veste com R$30,00 E sobra Sobra troco Lajabarão De segunda a sexta até De segunda a sexta Até às 18 Sábado Até às 17 Até às 5 da tarde É Que maravilha Procure a dona Lenir Essa equipe de meninas lindas Hoje estão maravilhosas Com este neon bonito Porque realmente Aqui tem bom gosto Para você ter bom gosto Sejam bem-vindos Venha Tchau 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 Tchau